A Bahia tem sido ameaçada de diminuição dos investimentos da Petrobras e nós estamos preocupados com essa possibilidade, portanto nós estamos fazendo uma mobilização política, iremos sensibilizar todos os deputados estaduais, os nossos colegas, iremos sensibilizar toda a bancada federal da Bahia, como também os nossos três senadores, o próprio governador do estado, para que as forças políticas do estado se unam e se mobilizem em busca da retomada dos investimentos da Petrobras na Bahia, como também do consórcio que é o proprietário do estaleiro inicial do Paraguaçu, que tem a Petrobras como principal cliente.